E uma nova tempestade voltou a atingir e castigar a cidade de Araraquara ontem à tarde. Segundo a Defesa Civil, choveu mais de 40 milímetros em 45 minutos. Cerca de 50 árvores caíram. Uma delas sobre um carro e outra chegou a interromper o trânsito na Avenida Manuel de Abreu. Apesar dos danos e os transtornos gerados pelos alagamentos, ninguém ficou ferido.